Bom dia, você que acompanha a programação da TVNBR. Eu falo agora ao vivo da cidade de Santos, exatamente da rua Alexandre Herculano, onde aconteceu o acidente ontem por volta das 10 horas da manhã, que vitimou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, o político pernambucano e outras seis pessoas. De acordo com informações dos bombeiros e também da Polícia Científica, dos peritos, das equipes que trabalham aqui no local do acidente, as buscas durante a madrugada se concentraram no ponto zero, que é aquele local exato onde a aeronave entrou em contato com o solo. Cerca de 13 unidades habitacionais aqui do entorno continuam interditadas devido a riscos, a danos estruturais que possam ter acontecido. De acordo também com os bombeiros e com a Polícia Científica, essas buscas devem se encerrar até o meio-dia de hoje. Nesse momento acontece a terceira e provavelmente última varredura. Vale lembrar também que os corpos das vítimas já estão no Instituto Médico Legal, na capital paulista. Os trabalhos de identificação contam com o apoio da Polícia Federal. 11 peritos da Polícia Federal de Brasília ajudam nesse trabalho de identificação dos corpos. Outros agentes da Polícia Federal também trabalham em loco aqui na cidade de Santos. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff decretou o luto oficial de três dias em todo o país devido à morte de Eduardo Campos. Já o governador de Pernambuco decretou o luto de sete dias no Estado. Ontem, o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, estiveram aqui na cidade, conversaram com a imprensa na sede da Prefeitura Municipal e eles vieram devido a um pedido da própria presidenta da República e uma manifestação de solidariedade devido à morte de Eduardo Campos. Vários ministros também divulgaram notas oficiais devido a esse falecimento. Para contextualizar o que aconteceu aqui, de acordo com o comando da aeronáutica, esse acidente foi por volta das 10 horas da manhã de ontem, quando o político Eduardo Campos e outras seis pessoas, dois tripulantes, os dois pilotos e outros quatro membros da campanha do político, saíram do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em direção ao aeroporto de Guarujá, uma cidade aqui do litoral paulista. Quando a aeronave tentava pousar, essa aeronave arremeteu devido às condições de mau tempo e foi aí que o jato perdeu o contato com o controle de tráfego aéreo e acabou caindo aqui numa área residencial do bairro Boqueirão, que fica próximo à Praia do Gonzaga, próximo ao Canal 3, aqui na cidade de Santos. A aeronáutica já trabalha nas investigações, já está de posse da Caixa Preta também, que tinha as gravações em áudio das comunicações entre o piloto e o controle de tráfego aéreo. Essa Caixa Preta está em Brasília, já está sendo periciada, e os destroços da aeronave foram para um departamento da aeronáutica, na cidade de São José dos Campos. Vale lembrar então que as últimas informações são de que as buscas aqui na cidade de Santos se encerram às 12 horas, ao meio-dia de hoje. Leonardo Meira, ao vivo de Santos, para a TV NBR.